2, 1, 2, 3, 4 Meus olhos sabem dizer o que estou sentindo E o silêncio dos meus lábios é parceiro dos ouvidos E absorvem as palavras mal-medidas Às vezes ditas sem querer ou sem motivo Presta atenção, escuto muito, pouco falo Quando me calo é que aprendo o que preciso Sigo aos pouquinhos entendendo o sentimento E junto ao tempo correm todos os sentidos Toda quietude revela sabedoria Não tem valia a pretensão de se dizer Pois cada um melhora um pouco a cada dia E a gente sempre vai ter coisas pra aprender Se nessa vida uma palavra mal-medida É sempre um ponto de partida pra se for tudo a perder Bem ao contrário a vivência nos ensina Se ver no espelho é dar asas ao saber Vai comigo pela estrada Todo branco e todo riso A emoção de efeito aberto Corre em todos os sentidos Vai comigo pela estrada Todo branco e todo riso A emoção de efeito aberto Corre em todos os sentidos 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 Meus lábios sábios dão lugar aos meus ouvidos Vem tu aprendiz e sabe enquanto se calar Pois vem dos braços todo esforço que preciso E está nos olhos o que tenho que falar Para entender o que absorvem meus ouvidos Mirem no fundo da expressão do meu olhar Já que a experiência corre em todos os sentidos Me paro quieto, convido o coração pra conversar Toda quietude revela sabedoria Não tem valia a pretensão de se dizer Pois cada um melhora um pouco a cada dia E a gente sempre vai ter coisas pra aprender Se nessa vida uma palavra mal medida É sempre um ponto de partida pra se pôr tudo a perder Bem ao contrário a vivência nos ensina Se ver no espelho é dar as asas ao saber Vai comigo pela estrada Todo pranto e todo riso A emoção de peito aberto Corre em todos os sentidos Vai comigo pela estrada Todo pranto e todo riso A emoção de peito aberto Corre em todos os sentidos